Música Ae, os cara até falou de Shailies Henrique perde Então eu bato nesse comédia Porque ele falava Ô Sabrina Só que você ganha na Lan House É na Lan Você perde então chama Xanaína Ae, ô vacilão Você tá falando essa pegada Eu falo pra você meu mano Shailies Henrique Você é meu xilique Você errou na sua rima E foi falha no engano Ae, tá ligado mesmo tio Porque eu vou fazendo no freestyle E repercutiu Porque você tá ligado Que você da Laia É mais interesseiro que a Samambaia Então entende lá Pegada eu te mato Vai ser um headshot Você vai ficar com a cara mais marcada Que a Sabrina Sato Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Yo, yo Ae, ae Mano, mano Você falou eu te mato Não é notório É mato é plata Construa plata e construa o seu velório Otário Você não pegou o papo é reto Eu estruturo a rima Eu sou pique arquiteto Essa cena entendeu que é certeza Mano na moral Agora eu te mato com frieza Falou da Xana e na secuzão Só que MC Brinquedo Parça não vai ser Felipe Bola Dá um otário Por isso que você manda gol Então você cala a boca Eu tô no instrumental Da Sabrina Sato Então você tá ligado Aí vai ver no mano Que você é arrombado Pô, na moral você se ilude Eu faço uma poção Pra ficar forte no caldeirão A gente bato mais que o Hulk Vamos pra votação, família Barulho pras rimas do Eiffel Barulho pras rimas do A-Raps A-Raps 1 a 0 A-Raps recomeça Solta o beat 3 Diamante na camisa Eu sou pivete Só que você só entrou numa mina Jogando Minecraft Aê, cê tá tirando né moleque Agora dá licença Eu mostro o que é rap Mano, agora você pode até tentar Só que cê tá ligado Parça, eu vou assimilar É diamante Agora é abate É porque eu sou o cachorro que morde E você que late Otário Essa daí cê não pegou também E cala a boca Ramelô não mandou bem Aí cê é o Eiffel Moleque é o imbecil Então cê tá ligado Não represento o Brasil Mano, agora na dia Não tenta nem argumentar Já bate muito no primeiro Não vai nem ter terceiro Então não importa no segundo O que você vai falar Será? Será? Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! É verdade! Aê! Mota ele! Ó, cê é um arquiteto Cê tá ligado na cultura Você não tem estrutura E você perde no free É arquitero Eu sou verdadeiro Aqui eu vim ser diferente Eu vim ser mais que engenheiro Do Havaí Então entende na questão Cê tem coragem de querer Vim falar do Felipe Boladão Quero do bondo Entre rajadas e pipocos Quero o arrebs Todo perdido aqui no lodo É foda Moleque na moral Cê quer falar de Felipe Eu te falo na pegada Tenha fé Agora eu te falo a lástima E cai lágrimas Agora é dúvida do marapé Então Moleque na moral Então entende um pouco Agora na questão Que é bem legal Você é modinha Cê tô Felipe Boladão Só pelo potencial Só que aqui é diferente A gente vai representar O funk nacional Terceiro! 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 Tirei por trás seus monstros Ae familiar Terceiro round A Raps começa Vamos passar a energia da hora Pros mano Eu quero ver Quero ver Saque Mano 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 Funk nacional É funk nacional Eu vim fazer o free E cala a boca Mano Aqui cê pagou de canalha Doutor Tenho o direito De viver Só que você não devia ter direito De ir na batalha Eu tenho o direito Nessa batalha E você sabe Que aqui nessa pegada Cê tem muito pra parar Então é Felipe Boladão E nessa questão Você bate Já tem revolta Que é toma lá E aí E olha O que cê fala de tomada E é por isso Mano Agora não dá nada Pô Cala a boca O cuzão Fala de tomada Mas seu verso Não tem intenção Isso não, você se perde, isso é eterno Você não aguenta nessa rima que é muito moderno Então, você já sabe mesmo? Então não adianta, Zona Noroeste, você passa veneno Zona Oeste, cala a boca, eu sou da Sul, você tá ligado Mano, eu represento a favela Azul, você não entendeu certeza? Aqui fala de Leste, Oeste, só que você tá ligado que você sempre perde Ele falou de fuck porque é vacilão Porque ele rebolava ouvindo o bonde do Tigrão Então, aqui você vacilou Eu te cortei na mão e o Serota não vacilou Cala a boca, aqui você não entende Mano, na moral, o meu verso é mais potente Mano, você não entende porque a chapa é quente O seu verso é falso, então eu só venho aqui pra fazer falsete Pra fazer falsete? Olha só Então eu te falo que hipocrisia Você não é a Melody, mas por coincidência hoje também vai ser o dia da sua aposentadoria Então, veja aí Calma, Marilho, pra batalhar essa ali Papai, ele disse que eu gosto Cê é louco Paralhe de rima Barulho pra quem gostou das rimas do A-Raps Barulho pra as rimas do Refel Refel, a próxima fase família Cê é louco, bata na mostra, rapaz